Hoje é dia de bioma caatinga, de sertão, de nordeste. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. Esse tempo de estiagem, de seca severa, em nosso bioma, ele resiste. Por quê? Porque ele tem suas características que o faz diferente dos demais. Aqui está a macambira de flecha. Vamos mostrar mais coisas desse formidável bioma. E aqui, coroa de frade. Macambira de flecha, as tolceiras. Como se diz por aqui? Os pré-á se escondem nesse local. Por quê? Qual ser se mete a entrar aí? Nenhum. Andando mais um pouquinho. Aqui temos o chique-chique com seus enormes espinhos. Lá um chique-chique com coroa de frade. Tudo muito bonito. É a natureza crua e nua. E aqui, mais um chique-chique com seus vários braços e seus muitos espinhos. E agora, a palma quipá. Isso mesmo. Palminha aqui, edêmica do nosso sertão. Olha, isso é sertão. Isso é nordeste. Isso é Bahia. Tempo de seca. Está tudo assim, ó. Sem folhas. Tudo feio. Mas, bastará a primeira chuva e tudo isso aqui se transformará. Vai curtindo aí. Breve mais vídeos.